Outra mega, super, hiper ego, tudo tão real e tão fake Ando me sentindo sick, porém sentir é erro Tudo isso que me leva só me leva ao desespero Dama, não tenha medo, se eu matar o lado que você gosta por dinheiro Essa ganância de querer salvar a todos só me fez perder a todos Mesmo no fim, que é no mundo inteiro Me leve a mal, superior, oficial, superficial Porque a face de cima não me olha com orgulho O filho prodígio nunca se sente especial Tô nadando em notas, me afogando em ego Minha estrela brilha, mas eu tô ficando cego Pra eles eu me acho intocável, mas tô vulnerável Se ainda me importo com o bravo Vindo atrás de rima, eu prefiro cantar Tipo, melodia é bom pra se expressar Porém, esse som aqui eu fiz as pressas pra avançar De novo, senti demais, me impide de pensar Vou continuar a fazer como eu sempre fiz Até porque isso que me impede de ser infeliz Olhei tanto pra frente, eu me cerquei de gente Mas meu mundo tava embaixo do nariz As fontes secam O tempo passa, os flashes apagam O sorriso some Os sorrisos some As fontes secam O tempo passa, os flashes apagam O sorriso some O amor morre Pega as malas, vamos embora pra casa Eu não me sinto bem aqui Deus me mantém a longe dessa negatividade Não sei como ainda acredito no amor Eu queria acreditar, eu sei Eu queria chegar e cheguei Hoje eu só quero ir embora e eu vou ir embora Mas não fala que eu não tentei As vezes quero dar um sumiço Sei lá, ficar uns quatro anos longe disso Longe de fama, longe desse hype Que vocês idolatram e eu acho um lixo Pela minha família que eu faço essa parada Eles sabem que isso nunca foi uma piada Sempre levo isso a sério Foda querer ajudar e não poder fazer nada As fontes secam O tempo passa, os flashes apagam O sorriso some Os sorrisos some As fontes secam O tempo passa, os flashes apagam O sorriso some O amor morre Pega as malas, vamos embora pra casa Eu não me sinto bem aqui Deus me mantém a longe dessa negatividade Não sei como ainda acredito no amor Eu queria acreditar, eu sei Eu queria chegar e cheguei Hoje eu só quero ir embora e eu vou ir embora Mas não fala que eu não tentei As vezes quero dar um sumiço Sei lá, ficar uns quatro anos longe disso Longe de fama, longe desse hype Que vocês idolatram e eu acho um lixo Pela minha família que eu faço essa parada Eles sabem que isso nunca foi uma piada Sempre levo isso a sério Foda é querer ajudar e não poder fazer nada As fontes secam O tempo passa, os flashes apagam O sorriso some Os sorrisos some As fontes secam O tempo passa, os flashes apagam O sorriso some